Um homem que fugiu do fórum durante o julgamento em Nova Veneça, ele foi preso nesta sexta-feira em Teoflotone. Ó, fugiu um dia do julgamento. Ele estava sendo julgado pelo duplo homicídio que tirou a vida da ex-mulher de 34 anos e do filho dela de 18, no município de Vila Pavão, em 2016. O Fantone Peço, que eu acabei de brincar com ele ali, ele conversou com o delegado Arthur Vieira e conta detalhes pra gente. Fala aí, Fantone! A Polícia Civil de Teoflotone cumpriu um mandato de prisão contra um foragido da Justiça. O cidadão fugiu da sessão de julgamento. Delegado Arthur Vieira, como é que esse cidadão foi encontrado? Sim, o cidadão, ele se apresentou aqui na Delegacia de Polícia Civil hoje com a presença de um advogado local. Segundo ele, ele argumentou que no dia do julgamento ele conseguiu ouvir que tinha sido proferida uma sentença contra ele por 4 a 3. Sendo assim, ele fugiu do local, saiu despercebido dos integrantes do sistema de segurança e se apresentou aqui. Segundo ele, o advogado que ele tinha lá na cidade, no estado de Espírito Santo, falou com ele que seria melhor se apresentar. Procurou um advogado do local, se apresentou, segundo ele, que ia provar a sua inocência. Essa é a argumentação do recolhido na data de hoje. O que vai acontecer com ele agora? Ele vai ser encaminhado para o presídio aqui de Teoflotone e será recambiado para o Espírito Santo, que é o local que ocorreu o crime. Ou outra providência que o juiz do local do fato escolher. O senhor recebeu alguma informação desse crime que originou essa condenação? Não, o crime não faz parte de uma investigação nossa, né? Já foi apurado, pelo que se sabe, lá no estado de Espírito Santo, por isso que ele foi condenado. Mas a informação quanto ao crime é referente ao processo que tramita lá no Espírito Santo. Agradecer ao delegado Arthur Vieira. Mônico Médio, nós recebemos, acabamos de receber a informação aqui, que o crime que deu origem a essa condenação de 42 anos, foi porque o denunciado, o réu, ele matou a ex-mulher e o filho, a ex-mulher de 34 anos, o filho de 18, ele fugiu, depois foi encontrado, foi levado a julgamento e aí se envolvendo nessa situação, mas vai voltar para o Espírito Santo para responder pela situação. Antônio Pesco para o Balanço Geral. Antônio Pesco para o Balanço Geral.